e, enfim Gilberto Gil vai permear o nosso programa inteiro mas é claro que vai ter uma parte mais dedicada a ele mas a gente não vai deixar de fazer o Histórias de Viagem hoje, mas o que a gente decidiu fazer foi o seguinte como o Gilberto Gil levou a música brasileira pro exterior, né diria que ele começou talvez fazendo isso logo depois da prisão dele, ele foi preso em 68 logo depois da emissão do AI-5 junto com o Caetano eu vi que eles foram juntos, né e aí fizeram o exílio junto em Londres também e quando foi pra lá que o Gilberto Gil gravou o primeiro álbum internacional dele em inglês, ajudando a levar a música brasileira, apesar de ser em inglês levar a música brasileira pro mundo afora, né e é o Histórias de Viagem hoje que a gente quer contar um pouquinho é nossas poucas, né, mas assim bastante impactantes até experiências com música brasileira no exterior coisas que a gente viveu, assim, momentos que do nada a gente escutou a música brasileira quando a gente tava caminhando em algum outro país, né e é muito engraçada essa sensação de ouvir música brasileira fora do Brasil porque parece que todo mundo sabe, tipo, você olha pro lado e faz e parece que todo mundo vai saber que você é brasileiro sabe, tipo, eu fico assim é do Brasil essa música assim, não com orgulho, né querendo cutucar as pessoas, né é, tipo nem sempre com orgulho, né nem sempre com orgulho às vezes até com vergonha dependendo da situação exatamente já começa com a vergonha, inclusive, né porque a primeira história não é nem minha e da Isadora juntos é minha sozinha eu fui pra Alemanha em 2010 fazer um curso de verão lá era um curso na área de neurociência e fiquei em Dresden na Alemanha quase na fronteira com a República Tcheca e assim, a gente tinha era aquela época foi quando eu descobri o pôr do sol às 10 da noite foi a primeira vez que eu estive em algum lugar onde anoitecia tão tarde, assim naquele período do ano obviamente, né e agora a gente tá aqui em 9 horas da noite já tá chegando a mesma coisa lá, tipo assim até na época eu tava lá escurecia por volta de 9 e meia da noite então a gente fazia o curso até ali por volta das 5 e algumas vezes tinha atividades do próprio curso a gente saia pra conhecer alguns lugares guiados pelo pessoal que organizou e outras vezes a gente tava livre pra fazer qualquer coisa então a gente ia aproveitar ia beber uma cerveja que a cerveja era muito barata e muito gostosa qualquer uma você podia fechar o olho escolher que tava tudo tranquilo mas nessas andanças minhas por Dresden a primeira vez que eu tive esse impacto era minha primeira viagem internacional foi tipo assim tinha um cara na rua com rádio dançando sinto muito gente por ter que falar isso aqui no programa preparem-se gente isso aqui vai ser único Rafael falando essa frase Rebolation do Parangolé e foi muito impactante cara, eu falei não, cara, por que tem tanta música boa cara, por que assim, a bem da verdade não é nenhuma música tão ruim assim a gente passou experiências piores no futuro é, em comparação o Rafael do futuro passou experiências piores passou experiências piores é, mas enfim aconteceu isso mas aconteceu outras coisas interessantes porque nesse mesmo como eu mencionei a gente saia pra beber uma pra conversar e tudo mais e a gente ia muito a um birgarten lá que era tipo um jardim mesmo que é um bar que tem uma parte externa e você fica bebendo cerveja lá e ele tava junto com um grupo de amigos lá o pessoal que tava fazendo o curso e tinha gente de tudo em qualquer lugar esse grupo especificamente eu lembro que tinha gente da Itália Camarões Estados Unidos Argentina Indonésia e tinha uma menina outra brasileira também que era do Rio de Janeiro e assim a gente conversando de tudo a gente veio conversar de música em algum momento não lembro porque que surgiu isso e alguém teve a ideia de a gente fazer uma brincadeira assim cada pessoa cantava uma música do seu próprio país pra ver se os outros conheciam e tentava cantar o que ele sabia de outros países eu achei isso interessantíssimo e assim aí eu cantei aconteceram algumas coisas interessantes nessa história a primeira que eu cantei chega de saudade do Tom Jobim e Vinícius de Moraes e a brasileira não conhecia isso que eu ia comentar isso foi muito assustador cara e porque tem muita música brasileira que faz sucesso fora que não faz sucesso no Brasil sim também eu não acho que é o caso de chega de saudade eu acho que é um caso mais de círculo é verdade também tem isso das coisas que ela ouve é é bossa nova é bossa nova bossa nova bossa nova não é um um estilo que é assim os jovens é muito espalhado dependendo da situação você pode até considerar mas assim é até mais irônico pelo fato dela ser carioca até pesa um pouco mais que vergonha de carioca mas assim não conhecia eu não lembro o que ela cantou talvez Rebolation talvez a minha memória tenha apagado isso aí como mecanismo de defesa talvez tenha sido Rebolation não ela não mas aí a história continua porque aconteceu eu cantei essa ela não conhecia não lembro o que eu cantei de música americana americana é fácil tá muito espalhado então a gente conhece muita coisa mas eu não lembro o que foi eu cantei de argentino também não lembro não sabia nada de indonésia e camarões de música não tinha a menor noção mas sabia pelo menos sabia mais de uma na verdade mas uma que eu gosto muito italiana é Caruso do Dutti Dalla já te presentei essa música você lembra dela? assim de nome ela foi tema de uma novela dos anos 90 do começo dos anos 90 não sei qual novela você vai ter que cantar aí pra eu lembrar é sacanagem mas é aquela Tivoli o Benassar matando o Benassar sabe o que é? sei é uma música muito bonita eu adoro eu adoro o jeito que ele canta a emoção que ele põe é uma música muito bacana e aí cantei essa música e o italiano não conhecia nossa senhora e eu pensei cara eu acho que eu tô deslocado em termos de idade porque não tem condição não eu gosto de música velha e eu acho que o pessoal aqui tá eu era novo nessa época tá mas é a alma de velho sempre esteve lá né a alma de velho eu acho que foi mais essa questão da alma de velho mesmo assim e ele também não conhecia e aí o italiano me vem e canta o que? Rebolation nossa era a música que ele conhecia brasileira mas eu acho que sim ah tá você ouviu essa música foi nesse momento? não eu tinha ouvido antes na rua andando na rua e um cara passando colocou um rádio lá tem muito artista de rua tem muita gente que coloca tipo música e fica dançando tem muita gente tocando instrumentos na Europa inteira a gente viu isso quando a gente foi quando a gente foi pra França e Itália a gente viu bastante também na Alemanha isso é muito comum então assim você via muita gente tocando violino todo tipo de coisa e nesse caso específico era um cara com um equipamento eletrônico mesmo um alto-falante qualquer lá tocando essa música e fazendo dança sabe dançando tipo dança de rua mesmo tá tocando outras coisas entre elas passou o Rebolation então assim o contato primeiro que eu tive foi esse mas aí coincidentemente alguns dias depois sei lá seis, sete dias depois aconteceu esse fato no Begarten e o cara cantou e eu fiquei pensando nossa o que nós estamos fazendo da nossa vida daqui porque o que tá chegando pra eles não é o que talvez fosse mais interessante mas assim entra muita coisa o fato Rebolation tava estourado no Brasil naquele ano e aquilo era 2010 e você foi na época de carnaval? foi depois de carnaval não, eu fui no verão eu fui em agosto eu fui em agosto e essa música foi o boom do carnaval daquele ano foi o boom do carnaval daquele ano então tava assim bem nessa época aí que você foi ainda tava bem é e assim eu acho que até por isso se espalha muito porque vem muito gringo vai muito gringo pro Brasil pra curtir carnaval então assim acho que essas pessoas mesmo acabam levando como música do país porque música no carnaval quando era história ela passa sem parar é insuportável até se não aguentar mais então assim talvez tenha se tornado um símbolo pra eles ou talvez tenha sido até uma questão de marketing também porque isso pesa muito a maneira como você faz o caminho que você segue pra levar a sua música pro exterior acaba pesando muito e acaba sendo propagandado ali como a música do seu país então assim pode ter sido qualquer um desses fatores ou pode ser simplesmente que eles gostem também do ritmo porque beleza não sabe a letra mas não entende mas o ritmo é contagiante aché de maneira geral é um ritmo contagiante e é o que a ideia que muita gente muito gringo tem do brasileiro que é esse movimento essa música essa musicalidade essa dança então eu acho que representa muito o Brasil o ritmo sim já me perguntaram aqui várias vezes se eu danço assim aleatoriamente em conversa qualquer você gosta de dançar e tal alguma coisa do tipo mas você gosta de dançar tipo qualquer coisa não eles queriam saber o que tinha no Brasil de dança específica porque eu acho que eles vê o povo brasileiro como um povo de ritmo sabe e que de fato é né mas assim não quer dizer que você tem habilidade para dançar é mas é engraçado isso porque parece que está no sangue mesmo do brasileiro aquele cara lá na festa você lembra do o namorado da da Márcia não lembro Márcia um Kiu que estava na festa junina ele falou que tipo o brasileiro mesmo quando ele não está dançando ele está mexendo tipo ele está parado ele está dançando é eu acho que isso é um pouco da africanidade no nosso sangue sabe porque eu até vou mencionar a respeito de algumas coisas mais na frente aqui também mas tem você tem uma coisa no mundo que me faz dançar sem querer você me viu dançando ontem à noite inclusive né é algumas músicas africanas que eu gosto muito depois a gente vai comentar a respeito disso e eu acho que esse batuque esse ritmo que te leva a movimentar que você está na cadeira de repente você está batucando de repente você está movimentando você está mexendo um pé qualquer coisa do tipo eu acho que a gente herdou isso muito até da África mesmo sabe e assim temos obviamente outras influências também muito fortes mas eu acho que essa movimentação acaba vindo um pouco disso mesmo né e acaba sendo uma marca do brasileiro né o pessoal que vê muita coisa até pela televisão associa muito com carnaval as pessoas acham que todo brasileiro sabe sambar por exemplo meu sonho sabe sambar meu sonho já sabe melhor do que eu você já pode não eu acho eu acho lindo demais sambar é bem bonito o samba acho muito lindo mas né mas assim tivemos várias outras experiências você pode citar por exemplo quando a gente foi para Florença a gente teve uma outra experiência muito interessante e essa foi linda quando a gente estava lá na Piazzale Michelangelo vocês não estão vendo mas a gente está fazendo os dedinhos aqui eu vou estar aqui fazendo a mão a mão de italiano isso usando o curso de italiano da Globo falando todo cantado como Tony Ramos para vocês acharem que é italiano e a gente estava gente italiano não é chato assim não é não mas a mãozinha é um estereótipo que pega é verdade o povo conversa muito eles são muito gestuais são bastante mas a gente também é a gente também mas eles são muito mais são teve caso a gente vai contar isso no futuro caso de a gente confundiu a intenção do italiano esse caso é ótimo mas a gente conta isso no futuro vai ficar para outra oportunidade que o que a gente quer falar agora é o que aconteceu na Piazzale Michelangelo foi da experiência boa com música brasileira fora do Brasil que foi assim a gente estava em um lugar lindo vendo a gente estava na praça como que é? fala em interior Piazzale Michelangelo na Praça Michelangelo traduzindo a gente foi é um ponto muito famoso lá em Florença para ver o pôr de sol estava lotado os turistas correm para lá para assistir o pôr do sol para aplaudir o pôr do sol porque assim é muito bonito é um ponto mais alto você vê a cidade inteira você vê o Domo lá que é tipo o ponto turístico mais famoso de Florença e que é muito bonito de perto e de longe tem uma foto minha que você tirou lá que eu acho linda eu amo aquela foto lá é muito bonito é Florença inteira tudo que a gente passou lá é uma experiência muito bacana é uma cidade muito linda e aí a gente estava lá escorados no cantinho que a gente conseguiu lá no meio da galera enfiando assim e de repente a gente ouve Tiro ao Álvaro com a Elis Regina é e assim aí sim nessa aí foi pra aí foi tipo eu olhei e falei estão ouvindo aí sabe nessa hora foi alegria deu felicidade deu um sentimento bom de ser brasileiro a gente estava tipo num terraço tem essa praça e ela se estende tem um terraço e na parte de baixo tem um restaurante um barzinho restaurante e tal que não é para nós né not for us é a gente não tinha a menor condição de pagar lá mas sim zero é mas a gente ficou lá só assistindo o pôr do sol e curtindo e ouvindo música é Elis Regina e a Dona Irã Barbosa Tira o Álvaro vocês ouviram Tira o Álvaro Elis Regina e a Dona Irã Barbosa não tem como não gostar dessa música essa música é muito boa não tem ela é perfeita ela consegue ser linda divertida e ao mesmo tempo dançante né é tudo ela é o conjunto ela representa o Brasil aí representou bem né nesse caso especificamente foi muito bem na terra de Dante Alighieri na terra da Bisteca La Fiorentina que delícia ouvir isso quando eu penso em Toscana que é o departamento o estado né onde fica Florença aliás quando você pensa em Itália você pensa em comida não tem jeito de fugir a gente fez assim a viagem que a gente mais comeu na vida provavelmente foi Itália né não tem como cada lugar a gente focava numa coisa diferente a gente tava em Nápoles e metia a cara na pizza sem piedade o tempo todo comendo pizza a pizza napolitana nossa que pizza gostosa aí Toscana carne de porco sanduíche tudo nossa lembra do sanduíche lá em Florença eu lembro de todos os sanduíches inclusive aquele lá de Florença aquele que é super que ele é 5 estrelas né no tipo advisor tipo muito raro nossa e muito gostoso muito gostoso muito bom mesmo e aí depois a gente passa o paparma meteu a cara no parmesão presunto de parma enfim produtos curados em geral você né o presunto de parma é que eu não sei porquê lá eu não consegui então se lá eu não consegui curtir eu acho que não tem um não tem jeito né eu realmente não gosto mas Itália é isso aí gente se vocês forem pra Itália sinceramente não vá de dieta já vai sabendo que o seu objetivo maior ali é comer é meter a cara mesmo porque não tem jeito e sem culpa gente porque vale a pena é mas assim falamos agora de experiências boas mas teve uma experiência negativa né a experiência negativa elas acabam dominando às vezes né e a experiência negativa foi com você agora recente na Tailândia foi um dos mercados que a gente ia bastante lá em Phuket esses mercados que tem que vende de tudo né inclusive tem vídeo no nosso canal no Youtube sobre o mercado que eu esqueci o nome é o Naka esse era o Naka era Naka Market em Phuket são os mercados noturnos que tem são muito comuns na Tailândia são mercados abertos tem barraquinha de comida tem produto de tudo quanto é tipo se pensar de artesanato roupa, sapato biju tudo tudo acessórios sempre tem música ao vivo também de alguma forma né esse eu acho que era um dos mais organizados né que tinha tipo uma estrutura boa pro pessoal tocar e tinha uns meios perdidos meio jogadinhos assim né tipo tinha lá o principal que é onde aquela menina linda a musinha cantou tá no nosso Youtube também tá no nosso Youtube e esse menino eu tava passando eu tava procurando o Rafael ele tinha ido comprar alguma coisa e de repente eu escuto um menininho cantando Gustavo Lima Balada Boa que de boa não tem nada que é uma música que fez muito sucesso fora do Brasil assim é nossa é muito o Tchê Tchê Rê Tchê Tchê ai gente que desculpa né desculpa reproduzir desculpa e perdão gente mas foi isso eu vi um menininho mas eu achei tão fofo ele cantando porque ele tava muito muito empenhado em cantar a música sabe tipo no ritmo é o fato de ser criança né é também ajudou porque ele era bonitinho né asiático assim aquela carinha fofa mas essa foi a outra foi a a última eu acho experiência que eu tive é porque a outra que eu tive que aí já é uma experiência boa também foi sozinho né também foi na Tailândia foi em Tchamai em Tchamai a gente tava morando perto de um um shopping grande lá era você lembra o nome dele? ah não lembro festival era um desses festival mas é porque cada um é uma rede né aí cada um tem alguma coisa específica eu não lembro o que era o nome ah não lembro o nome mas enfim a gente morava na parte norte de Tchamai e tinha esse shopping lá perto a gente almoçava muito lá porque no shopping na parte de baixo dele tinha como se fosse um mercado aberto também saudades né então tipo assim tinha várias barraquinhas imitando esses mercados clássicos da Tailândia mesmo e tinha muito tipo de comida diferente você podia ir lá e cada dia comer uma coisa diferente muito barato e muito gostoso que no caso eu comia só pra Thai né e assim eles faziam esses shoppings na Tailândia acho que shoppings no Brasil também fazem um pouco disso mas em um nível menor eles sempre tem um tema por exemplo quando tava próximo do ano novo chinês a gente via coisa do ano novo chinês em todos os shoppings na verdade em todo lugar praticamente né porque a China tem uma influência muito grande na Tailândia sim e depois o ano novo tailandês mesmo Songkran né teve enfeite pra isso teve coisa relacionada e eu não lembro porquê mas no final ali de março tava meio que um clima tropical eu acho que talvez por estar acho que o período do ano mesmo tava começando a esquentar muito né e aí o shopping entrou num período tropical fez alguma coisa tipo um festival tropical lá por uns três dias e aí um desses dias que eu fui lá almoçar e buscar o almoço da hora que eu tinha ficado em casa tava passando o bebê do equilibrista na versão da Elice Regina que é outra perfeição também né é outra perfeição a gente não vai passar aqui porque a gente já fugiu do Gilberto Gil por uma música porque a gente não tinha como não fugir né a gente precisava passar tirou a aula né mexida com tirar o alvo é mas assim foi outra experiência e na verdade não tava passando só isso eu lembro de passar Jorge Bem eu lembro de passar várias coisas tipo assim eles colocaram eles provavelmente acharam alguma playlist tropical que tinha muita música brasileira muita bossa nova muita coisa do tipo e deixou rolando algum CD alguma coisa do tipo assim então tava passando durante todo o período que eu tava lá e aí é muito interessante porque você vê que assim só você que sabe que tá rolando no fim das contas é nesse momento aí tipo eu não tava mas com certeza eu ficaria olhando assim pro lado ver se a pessoa tá curtindo sabe principalmente porque se é uma música que eu gosto bastante eu ia ficar procurando alguém que tá ouvindo tipo dançando e tal sabe tipo que que mas sabe uma coisa que contagiou de alguma forma ali a pessoa mas você sabe uma coisa que assim nos países que a gente passou tá que fique claro isso porque a gente não teve tanta experiência internacional assim ainda pra falar mas uma coisa que sempre me tocou a respeito da diferença entre o brasileiro e outros povos a maneira como a música carrega a nossa vida eu não não vi acontecer em outros países até agora pessoas cantando na rua você já viu isso acontecer? você tá andando e passa uma pessoa cantando? isso é comum no Brasil é isso é muito comum e eu fico pensando assim por que que isso não acontece? eu não tenho explicação pra isso eu não sei por que mas eu reparei isso eu não vejo as pessoas passando subiando sabe igual a gente faz é constante na nossa vida assim passando cantando você passa em obra você não vê o pedreiro cantando igual no Brasil os caras tão cantando também lá é muito comum isso e a gente não costuma ver em outros lugares então assim às vezes a expressão às vezes a pessoa tá gostando da música mas você não vê a expressão sabe não é da mesma forma que a gente exatamente até porque assim a letra é em português o idioma do cara é tailandês então é um pouco mais complicado a gente tem que ver